E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hido Oculto e bora para mais um vídeo de Hearthstone. E galera, hoje nós iremos para a nossa segunda parte da arena de Paladino Rage Kit. É... o deckzinho tá... que absurdo, não é mesmo? Se vocês não viram a primeira parte, por favor, entrem aí no canal e vejam o último episódio. Os episódios estão enumerados certinhos, então é só você pesquisar pela ordem dos episódios, caso você esteja vendo muito no futuro. Se esse daqui é o episódio... que episódio que é esse? 55? Eu nunca lembro o número dos episódios, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto procura aí. Esse daqui é o episódio 58. Então... não, esse daqui é o episódio 59. Então o último foi 58. É só vocês pesquisarem aí por episódio 58, Hearthstone, que vocês vão achar aí no canal, caso vocês estejam vendo muito no futuro. E galera, bom, vamos lá. Não quero Yet, não quero Cavaleiro de Marfim. A gente tá enfrentando um Hunter. Talvez essa consagração seja bom de segurar, porque Hunter normalmente gosta de... fazer um deck mais rápido. E se a gente conseguir eliminar essa mesa rápida dele, a gente ganha o jogo. Tá, vou segurar a consagração. Se ele fez um deck mais pesado, o que também pode acontecer, né? A gente tá ferrado, né? Porque essa consagração não vai ajudar tanto. Porém, a consagração nunca é inútil, né? Ok, Arara Cravejada. Não vou fazer moeda. Porque se eu fizer moeda e qualquer uma dessas coisas aqui, ele pode conseguir tirar um valor com esse papagaio dele aí. Matando esse papagaio em uma das minhas criaturas e deixando a hiena dele lá. Apesar de que eu mataria a hiena dele depois, né? E eu também tenho que lembrar que isso daqui não é o Construído. Então, no Construído, o cara com certeza teria esse combinho. Aqui na arena ele não teria. Bom, eu vou usar o Mestre Cervejeiro primeiro. Porque eu quero deixar essa Dragoleta na mão o máximo de tempo que eu conseguir. Pra gente ter como ativar aquela nossa Serpente Livresca. Ok, fora da minha selva. Infelizmente, a gente não tinha um custo 2, né? O nosso custo 2 não foi a Hidróloga. Senão, esse carinha teria sido muito bom agora. Posso usar minha Consagração. Eu tenho mais uma no deck. Três Dragos Primordiais. Então, acho que não seria tão fraco assim usar ela. Vamos fazer o Yeti primeiro. Se ele quiser trocar aqui, depois eu ainda consigo usar a Consagração e eliminar mais alguma coisa que ele colocar. Então, é basicamente a ideia. Coloca o Yeti. Ele vai trocar aqui. Esse bicho vai ficar com um de vida. Ele vai colocar mais alguma coisa. Pelo menos mais duas criaturas. Se ele colocar, ótimo. E aí, o que a gente faz? Usa uma Consagração. Na maioria dos casos, a gente vai eliminar quase tudo, né? Ou a gente se ferra verde e amarelo. Porque ele colocou um... Isso aí é, com certeza, um... Como que fala? Uma armadilha congelante. Quer ver? Sabia. O que mais gastou no nosso Yeti? O turno dele foi bem fraco. E a gente ainda vai comprar uma carta. Estegodon? Não, vou pegar esse daqui. Estegodon tem mais vida, porém, esse daqui a gente consegue recuperar um pouquinho de vida, né? Por mais que seja pouco, se a gente conseguir recuperar dois só, já tá bom. Parece perigoso. Então, amigão, parece perigoso, mas e aí? Bato aqui, coloco esse cara. E a Dragoleta? Talvez esse daqui não tenha sido a melhor posição, porque agora eu teria que ter colocado a Dragoleta no meio. Porque agora ele pode atacar aquela armadilha explosiva, não tenho certeza se é esse o nome, que dá cinco de dano aqui, dois municípios adjacentes, aí mata minha Dragoleta, tira o Escudo Divino desse cara. Pensei meio mal agora. Mas a gente tenta mesmo assim, né? Bem difícil dele ter aquela armadilha lá, mas não quer dizer que ele não possa ter. Então eu deveria ter jogado baseando na minha ideia de que ele tivesse, né? Pra tentar fazer com que ele minimizasse esse valor todo que ele vai tirar dessa carta. Tiro... Nossa! Ok. O que é isso aqui? dá dois mais dois a um Lakai aleatório na mão dele. Olha minha Serpente Livresca aí. Agora! Agora! Que eu acabei de jogar a minha Dragoleta. Eu vou... ganhar mais valor disso daqui. Vou atacar na cara dele e deixar ele trocar. Claro que pode ser que ele... eu tenha feito a jogada errada. Claro. Isso existe, essa possibilidade. Afinal de contas, ele pode conseguir eliminar isso daqui com um tiro explosivo. Maldito! Tá. O turno dele foi fraco. Resumindo. O turno dele foi fraco. Nosso turno, a partir de agora, a gente começa a ficar um pouquinho mais... cabuloso, né? Só preciso dos meus Dracos Primordial. Aí a gente vai ficar muito melhor. Apesar que no próximo turno, né? Pá! Todo mundo tem isso aqui, velho? Que porra! Olha o hidrólogo aí. Cavaleiro de marfim pra gente tentar recuperar um pouco de vida. Tá, vou recuperar seis de vida aqui. Vou colocar a hidróloga. Uh! Não! Não era pra pegar a contrissão. Eu tava tentando atacar e esqueci que ia aparecer esse negócio na tela. Eu sou muito burro, velho. Meu Deus! Tá, não que a contrissão seja ruim, né? Afinal de contas, eu uso a contrissão. Olha aí, eu deveria ter usado... se eu tivesse como usar antes, né? É que eu não tinha como usar mesmo. Posso usar a ira vingativa em vez disso daqui. A ira vingativa, se pegasse... 4 de dano, já daria pra me trocar com o que eu tenho aqui. Aí me sobraria 3 de mana. 3 de mana eu conseguiria colocar uma contrissão, uma fadinha, ou esse cara... Contrissão, fadinha... E duas fadinhas. Ou até esse cara, pra gente tentar comprar alguma coisa, né? Não é verdade? Se vier aquele Murlock que dá mais 2 de ataque. 2, 4, 5, 6... Não, na verdade. Pera aí. 4, 8, 9, 10. Tá. Mas teria que vir aquele Murlock, né? É, vamos gastar menos recursos. Não! Putz, grila. Não era pra me ter usado nela. Era pra me ter usado nesses carinhas aqui, porque eu ganharia mais status. Vamos colocar a contrissão. Por que que foi jogada ruim? Deixa eu explicar pra vocês. É, esse... É, como é que é? Tamanho Jurássico? Ele não dá 10 mais 10. Olha que porra, né? Ele não dá 10 mais 10. Ele dá... Ele deixa 10, 10. Então, tipo, aqui eu ganharia 9 de status. Aqui, eu ganhei apenas 8. Então, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona, né? Foi um erro. Foi um erro, amigão? Porra. Vou chorar por você. Depois. Primeiro eu vou usar essa ira viga ativa aqui. Tá, agora eu vou comprar. Mesmo comigo jogando errado, o deck tá um absurdo. É, fazer o quê, né? Paladino é essa história aí, né? Paladino é essa história aí. Isso porque a gente não enfrentou nenhum mago ainda. Não, a gente enfrentou um mago já, né? Ou não. Não, foi um xamã, um rogue, e agora um hunter. É, a gente não enfrentou nenhum mago ainda, eu acho. vamos lá. Vamos lá. Deck do rejequit, seguindo corretamente o seu nome. Malfurion. É. Cheio dos decks diferentes. Olha aqui, ó. Mas não quero isso aqui. Ah, isso aqui até quero. Apesar de que você é meio fraco pra turno 3, né, cara? Eu queria você um pouquinho mais pra frente, mas eu vou segurar você porque é capaz de não vir nenhum turno 3, então... Tá, ok. Eu posso usar ela e ele. Melhor do que usar ele. É, a dragoleta. Porque a dragoleta ainda serve pra aquele cara. veio duas hidrógolas, mas agora eu não tenho moeda, né? Pra eu já ruxar uma, depois ruxar a outra, enfim. Apesar de que não sei se nem se compensaria fazer isso, mas enfim. Ó, o cara vai usar a moeda. Moeda, innervate e... Vai colocar um carinha custo 4? Não. Ó, o serviçal de carinha, vou começar com ela. Droida tem umas criaturas muito cabeçudas, né, velho? O problema é que... Vamos pegar a Contrição mesmo. Contrição pode ser mais útil do que o Kodo. Crescimento Silvestre, ok. É, ele vai tentar colocar alguma coisa bem grande aí, provavelmente. Então vamos fazer outra hidróloga. pegar mais uma Contrição, colocar já a Contrição. Ele vai fazer um turno 4 agora, provavelmente. Ou até um turno maior, quem sabe. E aí, já diminui a vida dessa criatura que ele vai colocar. É, ele vai ganhar mais uma de mana. Não. Não. Achei que ele fosse querer mais uma de mana. Acabou que o cara me surpreendeu. Tá. você... O pior que precisava fazer é esse cara pro próximo turno já ter o Kalimus ativo, né, velho? Vou fazer. Colocar a Contrição de novo pra gente continuar segurando essa mesa, né, velho? Sério que a gente não tirou o grande valor agora, mas agora ele ficou com medo já de ser uma Contrição, então... Talvez ele faça um turno mais fraco exatamente por não querer fazer a criatura que ele poderia fazer agora. Ou ele faz a criatura e a gente ganha um valor absurdo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, cara. Por favor. Me dê aquilo que você quer me dar. Coloca um cara aí com 6 de vida que vai ficar com... Vai sem medo. O que é isso? Fênix Penache de Fogo. Ok. Ele tem a moeda ainda, lembrando disso, né? Pulsam o meu chamado. Próximo turno eu não tenho nada, então... Apesar de que tenho ela, né? Ela ou ele... Não. Serp Livresca. Serp Livresca. Eu tenho que lembrar disso. Por que serp? O que é um serp? Desconheço. Vou pegar ele mesmo. Trocar aqui. Tem um 4-5 na mesa? Não é lá essas coisas, né? Dependendo do que ele colocar, talvez eu use isso, talvez eu use isso. Preferência, logicamente, pra isso, mas... Se a gente conseguir tirar o valor disso, afinal, a gente tá com a dragoleta na mão até agora. É, não vai dar pra tirar o valor que eu queria. Pra agora, esse cara é melhor. Tirion, salva-saltarim. Um, dois, três... Três carinhas, que daí precisaria de... Quatro manas... Dez manas. Pra esse salva-saltarim funcionar bem. Ou já poderia fazer ele, de repente, no próximo turno, caso ele não trocasse. Colocaria um desse, um desse. Porra, cara, você não pegar o Tirion é tão triste. Mas eu vou pegar o salva-saltarim. Porque ele pode ser bem mais útil. Não vou atacar ainda, não. Porque depois eu posso usar esse ataque pra recuperar a vida do meu carinha. Apesar que vai recuperar desse também, então. Não faz diferença. Próximo turno eu posso invocar mais um carinha. Fazer. Ele vai perder status. Eu vou perder status. Porém, eu vou ganhar mais status aqui. Então, dependendo do que ele colocar, se for uma criatura grande, ele também vai perder status. Então, torcer pra que, né, dê bom. O que fazer? Se não der bom, aí, sei lá. Talvez tivesse sido melhor pegar o Tirion. Olha só o absurdo que eu vou tirar de valor disso. Claro que ele vai matar um carinha ainda, mas aí, né? Olha isso aqui. Um 8 barra 8 que vai virar 3 barra 3. Troco aqui. Troco aqui. E tchau. Ainda dei 3 de dano na cara dele. Como eu falei, Tirion é Tirion, né, cara? Lógico, ele seria ótimo nessa mesa, mas esse salva-sol Tarim, ele ajuda ainda mais, né, cara, pra gente controlar. Tem que falar que eu ainda poderia usar minha serpente do Vresca e tudo mais, mas não teve necessidade, né? Tá, eu queria minha arma agora, pra falar a verdade pra você. Ele bateu. Troco, troco. Coloco esse e esse. Ou faço isso aqui, troco, troco. Ela fez um também. A ideia é boa. Colocar esse cara cabeçudo aqui na mesa seria muito bom, né, velho? Pra um próximo turno, no caso. Vamos lá. Vou bater aqui, vou bater aqui também. Se ele tiver uma patada, vai ser muito ruim, porque ele vai eliminar isso, isso e isso aqui. Então, bom, sei lá. Talvez eu vejo eliminado isso daqui, né? Mas é que no próximo turno, ó, pensa comigo, eu vou ter 11, 15. É muito dano, né, velho? É muito, muito dano. Bom, o cara, ele tá jogando direito, né? Então, por isso que ele tá demorando tanto pra jogar. Enquanto isso, vamos... mexer com os coquitos, dar um tapa na pantera, mexer aqui no... na cachoeira. E... o tempo não espera ninguém. Ira, pra três? Ou pra um? Pra três, né? Patada aqui, e vai trocar. Draco primordial? Cadê o meu Draco primordial agora? Tá, vamos trocar aqui. É, a gente matou o Draco primordial dele. Perdemos na nossa carta? Perdemos, mas ele tava ali exatamente pra isso, pra eliminar alguma coisa grande. Vamos mandar o incrível pra ele? Isso é incrível. Portal da clareira da lua. Ok, realou a vida inteira. Ah, o ataque veio bom, a vida veio ruim. E o X marca o local. Beleza, Serpente Livresca, come aqui. E ele bateu. Ele tá com uma escura na mão, é isso, né? Cara, a gente nem perdeu carta nesse jogo. Olha a nossa mão. A gente tinha sete cartas na mão. Agora, se ele comprar a carta, né, a minha repórter vai ficar gigantesca. Vulcanossauro, é. Vulcanossauro é sempre um problema, né? A menos que você tenha um Silence na mão. Vai pegar o quê? Veneno? 3 de vida. Consigo matar, né, sem usar o Silence, mas acho que usar o Silence até que não é tão ruim. ou será que é? Sem o Silence, eu ataco com esses dois, eu mato, né? Porque ele tem 6 de vida. Podia ter atacado aqui, né? Vamos de Silence pra deixar essa menina viva? Vou colocar ele. Minha mesa já tá cheia de novo. E aí, chega o momento de brilhar, né, velho? Só falta o Dinossauro agora pra gente finalizar esse jogo. Mirou na cara, é porque desistiu. Comprou uma carta. Ficou 6, 6. Ok, vai bater com o poder heróico ali. Crocolisco. Bom, o cara não deu o rejiquit ainda, mas nada impede dele dar, né? Se você insiste, a gente mata você devagarzinho. Vamos lá, será que a gente vai conseguir matar esse cara ou ele vai desistir? porque o cara desiste quando ele não tem mais chance, né? Então, basicamente, ou você mata ele... Ai, ai. Eu acho que os outros paladinos, quando eles estavam me enfrentando, eles sentiam a dor que eu sei que esses caras estão sentindo agora, entendeu? E eles davam risada na minha cara. Tenho certeza absoluta que eles davam risada na minha cara. os caras falavam, ah, mas o meu deck tá, tipo, porra, eu tô te controlando aqui, eu tô te levando pro meu, eu tô fazendo o meu jogo com você. Não é você que tá jogando mais, é eu que tô jogando por você e por mim. Os caras têm um mindblow, assim, que é um absurdo, né, velho? O maluco que joga de paladino é muito chato. Vamos lá, pra mais uma partidita. Será que a gente tá achando bem rápido as partidas, né? Os últimos dias que eu tava jogando tava demorando bastante pra achar. Estranho, né? Talvez seja pelo horário que eu tava jogando. Mas, normalmente, no Hearthstone não tem muito dessa de horário, não. Tá, vou segurar o Filhote Raivoso ou não seguro. Eu vou segurar porque essa mão, ela veio pesada por uma razão. O jogo tá querendo me falar, se você trocar a única carta custo 3 que veio, ele não vai me dar nenhuma carta early game. Aí eu vou perder esse jogo. Só porque eu tô dando risada e sendo maldoso. Então eu vou segurar o Filhote Raivoso. Por mais que não seja no turno 3 que você queira fazer ele, normalmente, não é exatamente no turno 3, né? Você quer fazer ele quando a board já estiver controlada. E, normalmente, no turno 3 você não controla tão bem a board ainda, né? Mas dá pra fazer no turno 3. Sem problema nenhum. Ok. É, o jogo me deu um custo 1, né? Mas olha as outras duas cartas. Um Draco Primordial e um Servo de Saúde Calimus. Se eu tivesse trocado ele, talvez viesse outro Draco Primordial. não sei se vocês perceberam, mas são 3 Draco Primordiais no deck. 3. Aqui o que dá pra me fazer? Coin, essa Vespa, aí o cara fica com medo. É, mas ele já fez o turno 2, então não vai ter esse negócio de medo, não. Mas ainda assim, é válido. Coin, Vespa. Ele vai ficar com medo de colocar alguma coisa agora, talvez um pouquinho maior. Talvez ele bata aqui e cure. Se ele fizer isso, ok. Porque não adianta nada ele curar, né? É. Não ficou com medo, não. Mas, vamos manter o plano. Porque turno 4, eu vou ter que fazer poder heróico e elemental das chamas pro turno 5 ser forte, né? Então, não dá pra gente mudar muito o nosso plano. Se ele tiver uma palavra da dor ali, bom pra ele, né? É isso que eu tenho pra dizer, é bom pra ele. Ok. Já que a Gazeta de Geringon sempre dá o furo, posso matar aqui... Ah, pior que não. Isso aqui vai crescer ainda mais, né? Vamos bater na cara dele. Escudo Divino, Último Suspiro ou Fortividade? Fortividade. Se eu uso isso daqui pra dar 3 de dano e ele tem 3 de vida, ela não morre, porque ela vai ganhar 1 mais 1. Pelo menos eu acho que é assim que funciona. Porra, voltou o ursão. Aí eu chorei. Serviçal de Karimus? Pior que eu preciso matar essa menina, né, véi? Mas agora não dá mais pra me matar. Star Creeper. Mata aqui. É, a mão dele tava boa. Essa menina vai ficar um absurdo de grande, velho. Meu Deus do céu. Tá. Consagração. O problema dessa consagração é esse cara aqui, né? Mas eu não tenho muita escolha, não. Pior que ele vai curar ainda e bater e trocar e isso e aquilo. Ah, meu Deus do céu. Tá. Pelo menos... É, ele curou o certo. Será que ele vai trocar aqui? Se ele trocar aqui, ok. Outra consagração. Outra consagração é GG. Porque se ele tivesse batido com esse... Curado aqui e batido com esse teria ficado pior pra mim. Tá, não veio outra consagração. Apesar de que... Vamos matar aqui primeiro. Tá, não veio outra consagração. Aqui já troca nos dois. Economizo cinco de dano na minha cara. Próximo turno já tenho meu Draco Primordial, né? Se ele não trocar. Se ele usar uma magia melhor ainda porque... Não, não melhor, né? Mas enfim. Usou a magia. Não fez nada nesse turno. Só vai curar. Apesar de que não foi tão bom porque, afinal de contas, ele curou o bichinho dele. Levei cinco de dano. Draco Primordial limpou um cara só. Mas ainda tem mais um na minha mão. Tem mais uma consagração e tem mais um Draco Primordial, então... O cara está querendo rushar dano na minha cara, mas que porra é essa? Tá, ele não curou. Aqui vai ficar com seis de vida. Seis de ataque e quatro de vida, no caso, né? Ele pode curar e bater. É, que vai dar muito bom pra ele, inclusive, né? Já está no turno do controle mental, velho. Nossa, caçador profissional. Caraca, olha esse maluco. Um priest rushando dano na minha cara, né, velho. O cara deve estar pistola, falou. Ué, mais um? Contrição, quando morrer volte com de vida. Não, quero um code em fuga. Porque talvez ele não consiga matar esse Draco Primordial agora e se eu voltar ele pra minha mão com o code em fuga. É, ele não matou ainda. Matou sim. Perdi o jogo, cara. Perdi o jogo? Perdi o jogo, né? Apesar de que não. Pena que o meu code não deu pra mim colocar. Eu poderia ter feito o poder heróico, né, mas... Roubo de pensamentos. Puta merda, ele vai pegar minha consagração. Palavra Sombria Morte. Perdi. Caraca, velho. O deck desse cara tava bom, hein, mano. Ele conseguiu eliminar os três Draco Primordial. E ainda conseguiu me dar muito dano seguido, né, velho. Ok. Ok. É, pra última partida até que foi bom. Priest sendo Priest, né, como eu falei pra vocês no último... o último que eu tinha gravado, né, acabei perdendo pra dois Priest que tinham controle... é, controle mental. não, pra um Priest que tinha controle mental e pra dois... é... como que é o nome? Dois Ladinos. Mas, enfim, fazer o que, né, acontece. Bom, galera, pra quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu espero ver vocês na próxima e valeu, falou, fui!